Quem achou que a chegada de julho marcaria o fim das comemorações juninas está muito enganado. Provando que Sergipe de fato é o país do forró, os festejos continuam a todo vapor na rua de São João, com a segundona do turista. Eu tô achando um evento maravilhoso e assim, pro turismo de Sergipe tá sendo muito assim, como é que eu fazer rico? A cultura sergipana começa aqui. Eu trouxeram aqui hoje pra conhecer esse espaço de cultura e evento, que é o nosso turismo, é o forró. Forró é a tradição de Sergipe, não é só aqui em Sergipe, é o país do forró. A segundona pode até ser do turista, mas quem mora aos arredores também vem aproveitar o evento. Eu venho aqui sempre, eu moro aqui há 42 anos. Perto de casa, se você quiser ir pra casa cedo, vai, se não quiser ficar mais, um tempinho. Eu gosto, né? A rua de São João continua encantando todos os visitantes que vêm pra casa, tanto aquele forró, com aquele clima que só as festas juninas conseguem trazer. Clima esse que aqui começou em março, mas segue até dezembro. Há até quem venha repetir a dose, como é o caso de Jônatas e Josineide, que toda semana marcam presença na rua de São João, para curtir aquele forró. Eu sempre gosto do forrózinho pé de serra, né? Então, tendo oportunidade de vir, eu venho. Dançar um forrózinho, né? Sim, não pode enferrujar não. Se enferrujar, não presta. Forró o ano todo, não só no mês de junho. Eu adoro. Mais do que uma festa, a rua de São João é um patrimônio de Sergipe, que toda semana tem celebrado com muitas cores, alegria e ritmo, o quão bela é a cultura de nosso estado. Música 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 Tchau, tchau.